A assinatura do acordo entre o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública da União vai permitir fazer a revisão de processos de presos de cadeias públicas de vários estados. Já na próxima semana, um grupo de 76 defensores públicos da União e dos estados vão a Manaus avaliar a situação de cerca de 5.600 detentos. Essa é uma ação que se concretiza agora a partir de segunda. Houve uma mobilização, isso levou cerca de duas semanas, essa mobilização, visitas para a realização de diagnósticos nos presídios e nas reuniões com a Justiça e Ministério Público locais. O acordo terá dois anos de duração e integra o Plano Nacional de Segurança. O mutirão vai ajudar o governo a chegar à meta de reduzir em 15% a população carcerária do país até 2018. Isso envolve presos sentenciados, já condenados, mas também presos provisórios. Vamos atender também as mulheres que cumprem pena e a ideia é revisar esses processos. Nós não estamos trabalhando com a meta exatamente de liberação, mas sim da aferição da legalidade da prisão dessas pessoas e formulação dos pedidos ou de progressão de regime ou de liberação daqueles que porventura tenham excesso de prazo ou possam ter medidas alternativas. Não é só ir a Manaus ou em outro lugar onde já eclodiu algum tipo de questão, mas sim ter um trabalho preventivo que essa missão possa chegar aos locais antes de nós termos o indesejado. A ação da Defensoria Pública, ela pode trazer e é uma das que mais vai contribuir com esse desencarceramento. A ação da Defensoria Pública, ela pode trazer um desencarceramento. Ação da Defensoria Pública, ela pode trazer um desencarceramento.